Desde o início da semana, os motoristas que passam pela BR-280 entre São Francisco do Sul e Corupá percebem que os novos radares instalados já começaram a ser ligados, mas os novos redutores ainda não tem data para entrar em operação. De acordo com o DENIT, os equipamentos ainda estão em fase de instalação. O IMET deve fazer uma aferição nos radares para aí sim autorizar o início da fiscalização. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas já começam a reduzir a velocidade, que é a principal intenção para se evitar os acidentes. Nós temos ali o registro de velocidades altas, acidentes graves em função da velocidade e a ideia é regular isso realmente, reduzir a velocidade da via. Para evitar a multa para quem ultrapassa em 20% o limite de velocidade permitido em rodovias e vias, a dica é obedecer desde já o limite de velocidade previsto nas placas, que é de 80 km por hora.